E tem mais careca, o jogo agora é contra a Inter, vitória dos minutos por 3 a 1. Careca, 1 a 0, São Paulo, 40, primeiro tempo de jogo. Tem o Marim, passou por ele, ele bate prensado, Gilberto Costa, 1 a 1, no Morumbi. No primeiro minuto do segundo tempo, bonita ação também da Inter, Gilberto Costa. Vem Márcio Araújo, pode arriscar, atenção, 1, 2 a 1, São Paulo, Pianelli, uma bola mascada. Marinho queria a falta, uma vez o pessoal da Inter reclamaram. Olha o careca com o Wilson, atenção, Marcos bateu, 3 a 1, São Paulo, careca.